Em cada coisa que às vezes você fala assim, inspirado, não só o pregador, não até você. Às vezes com uma conversa com uma pessoa, ser ligado com Deus, Deus pode colocar palavras na sua boca. Nós tivemos um caso em Manaus, a senhora ia fazer uma loucura, abandonada pelo esposo, situação difícil, três filhas. E ela pensou em destruir todo mundo, acabar com tudo. E ela acordou numa madrugada e exposta a fazer aquilo. Isso tem uns 30 anos, mais ou menos. E naquela época, então, não é hoje controle remoto, tudo facinho, né? A pessoa tinha o seletor de canais, ligava a televisão e tudo. Ela olhou as meninas na sala, pensando na loucura que ela fazia. Se eu vou ligar a luz, a lâmpada aqui, mas vai clarear, elas vão chorar. Não, não posso deixar minhas filhas sofrendo. Uma loucura, uma perturbação do inferno. Se eu vou ligar a televisão, que a luz é fraquinha, dá pra iluminar. Quando ligou o áudio, estava acionado. E o missionário, no estúdio, o programa gravado, não era nada ao vivo, nem nada. Falei assim, não faça isso. Ela parou. Rasgue esse contato com o diabo e assine com Jesus. Jesus tem vida, Jesus tem a solução pra tudo. Ela deixou cair o que ela ia fazer no chão, entenda bem. Resolveu, foi pra igreja, contou isso pro pastor e serviu a Jesus. Tem que ficar ligado, ligado que Deus coloque as palavras na sua boca. Nós estamos entrando agora em Provérbios, pessoal, capítulo 6. Uma advertência séria do Senhor, mas que temos que trazer pra nós, para os nossos dias. Provérbios é depois de Salmos, é Provérbios. O capítulo é o 6. O versículo também é o 6. Ele diz assim, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não pensa superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Até quando te levantará do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquerejano, um pouco de cruzamento das mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão. E a tua necessidade, como um homem armado. Coisa séria. Isso aqui, às vezes, são pessoas até de Deus. Mas que deixaram o Espírito, entenda bem, do comutismo entrar. A pessoa não ora, não busca a Deus. Ela não se prepara como a formiga se prepara. Para quê? Para o dia do inverno. Então, quando está no verão, ela se prepara. Naqueles dias que não dá para fazer nada, ela está preparada. Mas o que a Bíblia quer falar para nós sobre isso aqui? Nós temos que aprender, irmão, a andar em comunhão todos os dias da nossa vida. Até quando, aparentemente, tudo está bem e nem precisamos, aparentemente, de oração. Não precisamos. Sempre está na presença de Deus. Por quê? Porque o dia mau vem. O dia da adversidade vem. E quando vem, pega a pessoa de surpresa. Agora vai entrar a parte que é um pouco mais dura. Ele vai falar assim para nós. O homem de belial, o homem do mal, né? O homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando discórdias, contentas, né? Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente. Será quebrantado sem que haja cura. Aí já é a pessoa que ela entenda bem. Os antigos diziam, mais ou menos assim, você deve lembrar do ditado popular. Que ele dizia assim, oficina vazia, mente vazia, perdão. Mente vazia, oficina, né? Estou igual o Chaves, né? Misturando tudo, né? Foi sem querer querendo. Então, mente vazia, você é do diabo. Nós temos que aprender a nos ocupar com a palavra de Deus. Orar, buscar. Não é que você vai ficar o dia todo com a Bíblia na mão, o dia todo de joelhos orando. Mas temos que estar ligados com Deus. E não esperando o dia da adversidade. E não esperando o dia mal. O dia que surge uma doença, surge uma enfermidade, surge uma contenta, surge uma discórdia. E nós nos abalamos com aquilo. Mas por quê? Porque talvez fomos preguiçosos. Não tínhamos uma vida de oração quando tudo estava bem. Não buscamos a face do Senhor como deveríamos buscar quando tudo estava correndo bem na nossa vida. Aí veio o dia mal. Veio o dia da tempestade. E nos assustou. Quer dizer, roubou a nossa parte, tirou a nossa parte. Não deveria ser assim. Nós citamos hoje o Josafá, no segundo livro de Crônicas. A história do Josafá é muito bonita. Mas teve um período que ele comete, assim, vamos dizer, um erro. Primeiro, deixa eu ler para você, que eu não li no outro curto, não. O capítulo 17. Dá para depois falar do vídeo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E fortificou-se contra Israel. Israel, nessa época, era adversário de Judá. Judá é parte de Israel da casa de Davi. Israel são as dez tribos que não ficaram com a casa de Davi. E pôs gente de guerra em todas as cidades fora de Judá e com as missões na terra de Judá. Como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, por quê? Andou nos primeiros caminhos de seu pai e não buscou abalins, aos ídolos, né? Antes buscou o Deus de seu pai. E andou nos seus mandamentos e não seguiu as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Foi um homem de Deus. Capítulo 18. Tinha, pôs Josafá, riquezas e glórias em abundância. E aparentou-se com Acabe. Quem era Acabe? Acabe era rei de Israel, que ele fazia guerra. Mas que agora se torna um aliado. Se aparentou dando da sua cria para a cria dele. E quase que ele perde a vida dele, porque se Acabe preparou uma armadilha. Um profeta chamado Micaías disse, não vá para a guerra. Mas o rei Acabe disse, prenda-se o homem no cárcere até que eu volte. Para ver que não foi Deus que falou com ele. E ele falou para o Josafá, nós vamos para a guerra. Eles não querem você, eles querem a minha. Era verdade. Você se veste, então, com as suas vestes reais. E eu vou com as vestes de um soldado. E na batalha, eles não vão procurar por você. Vão procurar por mim. Não vão me achar, porque o único que está com as vestes reais é você. E na batalha, ele se vestiu de um soldado. Como um soldado? Se travestiu de um soldado. Quando estava na batalha, os homens foram atrás, realmente, do carro de Josafá. Quando viram que não era Acabe, deixaram o Josafá ir embora. Já foi proteção de Deus. Porque o Josafá era de Deus, como você viu. Mas um soldado adversário pegou uma flecha e lançou em cima dos soldados de Israel. Qual soldado que foi atingido? O Acabe. E a palavra do profeta se cumpriu. E o Josafá voltou com vergonha para a sua terra. Foi repreendido por um homem de Deus, que deu uma repreensão. E ele aceitou. Aí, no capítulo 20, agora, diz assim. E sucedeu que, depois disso, que eu contei para vocês, o filho de Moab e o filho de Amon, e com eles, alguns outros dos Amonitas, que vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram a vida a Josafá, dizendo. Vem contra ti uma grande multidão da Lei do Mar e da Síria. E eis que já estão em Rassasson Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele conhecia Deus. Mas reparem que ele temeu. Eu contei para a igreja que, quando você está bem com Deus, a sua comunhão está aqui. Olha o medo. Ele está aqui. Deus, ausência de medo. Medo é a ausência de Deus. O homem pode ser muito mais... Ele não se prepara, quer dizer, ele não busca a Deus. É mais ou menos como o nosso corpo. Ele tem que se preparar, você tem que alimentar o seu corpo. Chega uma certa idade, assim, as pessoas... Eles vão fazendo mais exames periódicos, né? Eu lembro que eu fazia exame, às vezes, 5, 10 anos que eu fazia. Eu acho que eu fazia exame... Mas quando você passa dos 50, depois dos 60, você faz exame praticamente todos os anos. Vê como é que está o sangue, como está o funcionamento dos rins, do fígado, do coração. Não é mais ou menos assim? Você vai para saber como você é. Porque, às vezes, não quer ser pego de surpresa. Você se prepara. Contou uma normalidade, você vai lá e se prepara. Espiritualmente, não é diferente. Essas coisas são figuras para nós. Nós temos que nos preparar e não sermos preguiçosos. Como falou o livro de Provérbios. Não só sermos preguiçosos, como falavam os antigos, que a mente vazia oficina do diabo. Porque você não se envolve com Deus. Não busca a Deus como você deveria de buscar. E o diabo começa a trazer, entenda bem, tentações. Lembra que aí vai pensar menos viciosos. A pessoa começa a desejar o que não devia desejar. Esquecendo, ela fica tão desligada de Deus, que ela esquece que Deus é o iniciante. Ou você não acha que Deus sabe o que eu penso quando eu olho para uma pessoa. Que Deus sabe o que você pensa quando você olha para uma pessoa. Não é apenas imoralidade, não. É também, se você tem um ódio de uma pessoa. Entenda bem, quando você lembra de uma pessoa, o que você deseja. Se você ouviu falar que aquela pessoa está doente e você se alegrou com a doença dela. Porque aquela pessoa fez uma maldade para você. Aquela pessoa fez uma coisa contra você. Não pode ter isso. Isso é o que? Você está desligado de Deus. Quando vem, o que o Provérbios falou? Vem a destruição repentina. Ela vem e pega a pessoa. Veio a luta aqui contra o Josafá e ele temeu. Quer dizer, ele mostrou que a comunhão dele não era perfeita com Deus. Mas, como eu falei, era de Deus. Aí, ele buscou. Foi linda a resposta. Deus fez com que ele tivesse a vitória contra os inimigos. Três nações que se autodestruíram. E o Josafá não derramou uma gota de sangue sequer. Porque ele era um homem de Deus. Mas, repare, o que eu falei foi que ele temeu. Também temeu a Deus. Porque ele viu que ele perguntava a Deus. Eu estou sem o Senhor. Eu tenho que te buscar. O bom é que você não precise buscar o Senhor quando vem a luta. Quer dizer, que você não precise, entenda bem, de buscar o Senhor. O Senhor já está contigo. Você tem certeza da presença de Deus. Você tem certeza da presença do Senhor na sua vida e não teme. Vamos para Efésios, Novo Testamento. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 5. No versículo 6 em diante. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Deus está contigo. Irmão, você tem que ver se Deus está contigo. Não temas porque eu sou contigo. Só cita até a Bíblia para você. Mas você tem que se examinar. Você tem que saber se Deus está contigo mesmo. Se não é palavra inútil que Ele está te dando. Não, o Senhor é a tua força. O Senhor está contigo. Você tem que saber se está andando com o Senhor. E Ele diz, porque sobre essas coisas vem a ira sobre o filho de Deus, sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo era estrevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Não podemos ser como alguém diz. Não basta ser crente, tem que andar como crente. Não basta ser santo, tem que parecer santo. De uma tal maneira que as pessoas vejam isso em você. Elas percebam isso em você. Lembra do Eliseu? Lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha o que diz. Segundo Reis, 4 e 8. Sucedeu também que diz que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Olha o 9. E disse ela ao seu marido, eis que tenham observado que esse que sempre passa por nós é um o quê? Santo homem. Não basta o que o Espírito Santo está dizendo aqui, usando Paulo para falar para nós. Olha só. Porque no outro tempo era estreva. Mas agora sois luz. Andai como os filhos da luz. Não é só parecer, tem que ser santo, mas tem que parecer também. E aí a pessoa não parece. Ela tem que andar com santidade, o seu comportamento, o seu agir. Tem que ser o seu olhar. E diante de Deus, que vê até os pensamentos, também ser. Porque senão vem a destruição. E quando vem, pega você. Porque a luta vem. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Vamos ter lutas. Mas não vamos perder a paz. Não vamos entrar em desespero quando surgir uma luta. Porque teremos convicção da presença de Deus. Então temos que andar. E o Pedro também fala algo muito bonito aí a respeito. Na primeira de Pedro 1,15. Por favor. Primeiro de Pedro 1,15. Ele diz assim. Mas como é santo aquele que vos chamou, ser de vós também santos em quê? Toda a vós maneira de viver, irmão. Maneira de olhar para as pessoas. Maneira de pensar, porque Deus vê isso. Maneira de negociar. É verdade. Cristão não pode ser, desculpe a expressão, entenda bem enrolado. Não é? De maneira alguma. Isso não é quanto que há muito tempo. Há um homem, que é onde ele trabalhava, tinha uma pessoa também. E o cidadão sempre falava assim. A pessoa ia pegar serviço lá e lhe atrasar. Ele era crente assim. Em nome de Jesus, eu vou entregar dia tal. Dia tal ele entregava. Um dia ele ouviu aqui. Sabe, você está brincando com o nome de Jesus? Você para de coisa, rapaz. Seja um homem. Sim, sim. Não, não. Por que você botar o nome de Jesus e depois você não vai honrar? E vai desonrar o nome de Jesus. O pessoal fala, olha o crente aí. O crente é enrolado, hein? Não é, abençoa? Já pensou o cara e fala assim, esse pastor é enrolado, cara? É, abençoa? Se for um pastor que for e dá, dá, faz coisa. Não pode. Tem que ser. Não pode, o que eu falei, não pode parecer só santo. Tem que ser santo, mas tem que parecer andar em santidade, em plena comunhão com Deus. Mas tem muito mais para nós agora. Eu tenho que voltar aqui em Efésios. Ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Quer dizer, nunca haja engano de maneira alguma em você. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei isso com as obras infrutuosas das tremas. Antes, condenais. Você tem que aprovar o que é agradável. O que é agradável a Deus? Santidade. Não, Deus não tem nada quando a sua prosperidade é agradável. Mas não tem que ser o seu alvo principal. Seu alvo é servir a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Que é tudo que é agradável. Mas se é obra das trevas, você não se comunica. Não, mas dá dinheiro. Mas tem enrolação. Tem até desconfiança. Lembrando de um velho ditado do mundo. É usado muito no mundo jurídico isso, né? Nem tudo que é legal é moral. Verdade. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é espiritual. Às vezes houve um homem da justiça, que ele era muito rígido e tudo. Mas descobriram que aquilo que ele condenava, ele fazia. Que não era errado. Mas dava uma aparência do mal. Não pode. Cristão tem que fugir completamente da aparência do mal. Não pode. Tem desconfiança. Vai sujar o seu nome. Ou vai levar uma... Não faça. Fuja. Por quê? Por causa do amor ao próximo. Seu irmão não come pão, não coma. Não come a carne. O Paulo falou. Carne, quer dizer, se ele não faz aquilo, não faz. Tudo é por amor às almas. Porque o que eles fazem, oculta até dizer, ele é à toa. Agora vamos lá, pessoal. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Lembrando que luz é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela manifesta, mostra. Ela mostra. Como é que eu sei que está errado pela palavra? Não é pelo que o Jaime fala. Não é pelo que o Bíster fala ou qualquer outro pregador. É o que Deus fala. É pela palavra de Deus que você entende que aquilo é errado. Você não precisa pedir para uma pessoa parar de fumar ou de beber. Isso é o próprio Espírito Santo que mostra para você. Você vê que tudo aquilo que destrói o templo do Espírito Santo, você não quer. Vamos correr agora, senão não chegamos. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá, meu Deus, o homem chamado Josafá, que você viu que era um homem de Deus, foi ficar entre os mortos. Entre Acabe, que era profano. Acabe era a esposa dele, era uma mulher, alguém lembra o nome dela? Jezabel, o símbolo do pecado. Tanto que até nas igrejas, hoje, você fala assim, irmã, cuidado, faz essa moleque, isso é espírito de Jezabel, hein? O que é que eu ia dizer? É espírito de prostituição, de pecado. Sai fora de sair. Isso aí é verdade. Lá no mundo o pessoal usa esse termo, às vezes. No mundo as pessoas usam. Imagina dentro da igreja de Cristo, como é que devem ter a santidade. E ele estava ali, os profetas de Acabe, eram tão, vamos dizer assim, pecaminosos, que eles foram a frente assim, Vá, Acabe, vá que o Senhor é contigo, vá que o Senhor vai dar todos os seus inimigos na sua mão. Foi nada, foi e perdeu a vida. Olha que mentirosos. É verdade, às vezes é profeta, por favor, não estou falando ilusão a ninguém. Mas se as pessoas ficam falando e o que tu fala não acontece, não entra nessa, não. Não pode. A palavra que saiu do homem de Deus, tem que ser a palavra de Deus. Essa, sim, não volta vazia para ele. Dizer que Deus falou e Deus não falou, e chutar não pode entrar de maneira, isso é profeta de Acabe. Desperta e crítica, agora, portanto, nosso versículo principal. Portanto, veja prudentemente como andais. Tem que ver como é que você está andando. Não é ninguém que vai falar, é você. Você tem que ver, porque senão eu vou falar a palavra enganosa para você. Não, não tema que o Senhor está contigo. Mas você está andando com ele, veja como você está andando. Repito, por favor, não estou na mente de ninguém, nem humilhando ninguém, nem falando, já ouviu jogar verde para colher maduro? Não, veja os seus pensamentos. Lembra do doutor Steve Gallagher. O homem possui a mulher, tem a mulher que quiser na sua mente. A mulher tem o homem que quiser na sua mente. Só que essa pessoa não está andando com Deus, não. E ela vai ver quando vier a destruição, quando vier as três nações. Como o Josafá, ela vai temer. Bem que o Josafá era de Deus, ainda buscou. E que aqueles que depois entram no desistir, nem buscam mais a Deus. Até desanimam, se entregam ao inimigo, se abatem de uma tal maneira que o diabo tomou conta. Josafá, não. Quando o Josafá viu que realmente ele não estava ligado, ele temeu, disse, Deus, eu não estou. Ele temia Deus. Ele, então, foi buscar o Senhor. Tem que buscar. Mas, repito, o bom é ver. Você tem que ver como é que você está andando. Canto aquela canção do Fernandes, que é assim. Antes de sair de casa, veja como está se vestindo. Você vê? Eu, uma vez, vim fazer um culto aqui. A senhora achou que eu estava meio doido, que eu estava muito apesado. Paulo Pobreiro, irmão, fala ao pastor Jaime que ele esqueceu e ele foi pregar de pijama. Eu ganhei uma camisa da África. Não era uma. Foi a primeira que eu ganhei da África, né? O pastor de lá mandou para ver a camisa. Não, foi até o missionário que me deu. E, realmente, parecia de novo assim como se fosse um pijama. Mas, era uma camisa africana que eu usava. Eu coloquei uma calça mais esporte, né? Social esporte. E botei aquela camisa por cima. E ela achou que eu estava. Mas, tem gente que, às vezes, está assim. E não vê como é que ela está se vestindo. Você vê, às vezes, o tempo muda. Quantas vezes você saiu sem uma blusa e pegou um frio? Já aconteceu isso com você? Não é verdade? No meio da rua, você fica com frio. Você não viu. Pelo tempo, não olhou. Tem que ver como é que você está se vestindo. Mas, vê como você está andando espiritualmente. Ele está dizendo, portando verde prudentemente como andais. Eu estou andando com Deus ou estou só frequentando a igreja? Eu prego o evangelho, mas sou um profissional, porque, afinal de contas, eu prego por causa do meu auxílio ministerial, por causa da minha prebenda. Porque, se eu não tiver, eu tenho que fazer outra coisa, entendeu? Eu prego por isso. Coitado de mim. Não é ministério? Quer dizer, eu estou na igreja que é como uma função religiosa? Veja como uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela sempre omite coisas até da sua fé. Porque, quando está da vontade dela. Aqueles homens que pegaram aquela mulher em adultério. Estão lembrados desse caso? Que elas superaram. Ah, senhor! E levaram para Jesus. O que eles queriam não é condenar propriamente a mulher. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam mostrar que Jesus era um impostor que não cumpria a lei, que não respeitava a lei de Moisés. Ou, senhor, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério. E, pela lei, ela tem que ser apedrejada. Mas, por que você está falando isso? Leia comigo, Deuteronômio 22, 22. Se eu não estou enganado. Olha lá. Quando o homem foi achado, deitado com uma mulher, casada, com um marido. Então, ambos... Eles levaram quem diante de Jesus? Só a mulher e o homem. É interesse deles, irmão. Interesse religioso é assim. Religioso, já viu o que foi assim? Farinha, pô, com o meu pedão primeiro. Esse cara não queriam saber o que eles queriam. Era condenar Jesus. Não era a mulher. Esse cara de hoje, assim, vê assim, vamos com aquela mulher sem vergonha. Vamos pegar aquela... Ela está sempre adulterando. Está sempre traindo o marido dela. Quando, então, ela estiver com outro homem, nós vamos pegar. Em vez de pegar, vamos lá. Mas, velho, tinha que trazer o homem também. Ô, senhor, essa mulher aqui, a dona fulana, estava com o seu fulano. Pela nossa lei, ela tem que ser apedrejada os dois. Jesus ia mostrar misericórdia para os dois. Porque ele escreveu na tecla. Olha aí, quem não tiver pecado, que a tira é a primeira pedra. E todos foram saindo. Mas, estou falando que, Arveu, você está andando correndo. Não podemos ser condenados. Queremos condenar os outros. Queremos pegar... Eles queriam não só condenar a mulher, mais do que isso. Eles queriam condenar Jesus. E, a vida, nós queremos condenar alguém. Não, nós não temos ministério da condenação. Nós temos da salvação. Mesmo que a pessoa está no erro, nós devemos orar por ela, interceder por ela. Vê de como andais. Não como nés, loucos, sem juízo. Mas, como sábios. Remindo o tempo por quantos dias são mal. Irmão, remia trazer de volta a igreja. Nós temos que ver o tempo que ficamos ociosos, que não oramos. Que paramos de buscar a Deus. O tempo que deixamos alguma coisa entrar aqui. Ou entrar aqui e deixamos Deus de lado e andamos sem Ele. Quando seguimos um plano que não é dEle. Veja Abraão. Depois, com 86 anos, ele foi pai de Ismael. Com 99, Deus apareceu. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não mudei. Eu continuo o mesmo. Eu continuo tendo o mesmo poder. Ele já não via Deus na vida dele. Mas Deus falou, eu não mudei. Tem que ver. Temos que recuperar o tempo perdido. Que talvez ficamos presos a uma filosofia religiosa. Ficamos presos a algum sistema e não buscamos a palavra. E não estamos seguindo ao Senhor. Veja mais então ainda. Ele diz. Pelo que não sejais insensatos, né? Mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos rebreaguei com o vinho que a contenta, mas enchei do Espírito.